Se algum dia, por algum motivo, você estiver triste, e se a vida lhe deu uma rasteira, e a outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas, e enxugá-las com ternura, que coisa maravilhosa, você poderá contar com ela, em qualquer momento da sua vida. Se você tiver certeza, de que vai ser, a pessoa vai envelhecendo ao mesmo tempo contigo, e lhe tiver a convicção de continuar sendo louco e apaixonado por ela, e se preferir morrer antes que essa pessoa parta, é o amor que chegou em sua vida. O que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, Eu estou num dia, o que vai ser, e não tem amigo? Ó hliður á ný, ó hliður á ný, ó hliður á ný. Ó hliður á ný, ó hliður á ný, ó hliður á ný, ó hliður á ný. Ó hliður á ný, 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 ó hliður á n A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL